Então pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês como executar um Hard Reset no aparelho das três linhas. Bom, então vamos lá. Retira a bateria e coloca ela novamente. Depois de ter feito isso, pessoal, vocês vão agora apertar as seguintes combinações de botões. Vocês vão pressionar o volume para cima, o botão Home e depois o Power. Vai pressionar os três, ambos ao mesmo tempo. Vamos lá. Feito isso, pessoal, assim que aparecer a logo do Galaxy, do Samsung Galaxy, vocês soltam o Power e continuam pressionando o volume para cima e o Home. Depois que o aparelho entrar em modo Recovery, vocês soltam ambos. E agora vai na opção With Data Factory Reset com o volume para baixo e seleciona com a tecla Power. Depois disso, vai em Yes, delete a User Data com a tecla Power novamente e espera o aparelho apagar todos os arquivos que está no seu Samsung Galaxy. É bem rápido, é só aguardar mais um pouco. Feito isso, pessoal, agora vocês vão ver o WIP Cache Partition, na verdade, que é a penúltima opção e seleciona com a tecla Power. Depois de ter feito isso, o aparelho irá reiniciar normalmente e irá apagar todos os arquivos. Se tiver a senha, vai também remover do Galaxy S3 Slim, modelo 3812. Esse é um Hard Reset, pessoal. Então, vou ficando por aqui, galerinha. O tutorial é esse mesmo. Como vocês estão vendo, eu curtei o vídeo, porque demora um pouco. Mas tutorial é só isso aí, galerinha. Então, se inscrevam no canal, deixem o like.